Olá amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um novo projeto, né? Que vai ser do fogão a óleo de fritura ou você pode utilizar óleo velho de motor, né? Então pessoal, o que acontece? Eu vou estar mostrando para vocês as medidas desse projeto que eu vou estar idealizando, né? Fazendo e os acessórios, né? Ou as peças que eu consegui. Todas essas peças são de sucata, tá? Então são peças reutilizadas, né? Ou no caso a gente pode dizer peças recicladas, né? Porque praticamente estavam jogadas fora e a gente vai estar dando uma nova utilidade, né? Então pessoal, se você quer saber como vai ser esse projeto, já se inscreva no canal e ative o sininho. O que acontece pessoal? Isso aqui pessoal era uma chapa, tá? Uma chapa de lanchonete, né? De fritar hambúrguer, né? E a gente vai estar o que? Nós vamos estar modificando ela, né? Para a gente poder estar fazendo o nosso fogão a óleo velho, né? Ou a óleo queimado. Ou óleo de motor de carro, né? Assim como muitos conhecem aí. Então pessoal, o meu projeto ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ser baseado, né? Nesse modelo aí, como vocês podem ver, né? Ele vai ser meio quadradão, né? Quanto ele mede mais ou menos aqui, ó. Vamos ver aí para vocês terem uma ideia. Ó, ele tem o que? 60 centímetros, né? O nosso fogão vai ter 60 centímetros de comprimento. Vai ter... Quanto está dando aqui? 16, 15, alguma coisa. Mas bota aí 16, 16 centímetros de altura. O nosso sistema de grelha, pessoal. O nosso sistema de grelha vai ser baseado mais ou menos aqui, ó. Aí vai estar o que? O local da panela, né? Eu estou dando uma ilustração, tá pessoal? Uma ilustração do projeto que vai ser idealizado. Aí vai ser o que? O local da boca, né? Nós vamos cortar ainda, né? A chapa, né? Fazer o que? Um quadrado aí, né? Que é onde vai a grelha, né? Aqui, pessoal. Aqui vai ser baseado o que? O suporte, né? O suporte do nosso óleo, né? Como vocês podem ver aí, ó. O suporte. A torneirinha ali. Porque esse sistema, pessoal, ele é gotejo, tá? Ele funciona no gotejo. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui já tem um furo. Então, o que acontece? Eu ainda vou desenvolver ainda o sistema do óleo, né? Que vai fazer o gotejo, vai dobrar e vai entrar aqui, né, pessoal? Onde vai ser o que? A entrada, né? Do nosso óleo. Lembrando, pessoal. Essa peça aqui, ela é de uma antena. Essas antenas aí de TV por assinatura, né? Então, eu acabei dando utilidade, né? Nesse suporte, né? Essa aqui, pessoal, vai ser o que? A base do nosso fogão. Por que a base? Porque aqui dentro, pessoal, aqui dentro vai uma estrutura, tá? Vai um cooler, né? Um cooler, geralmente, a gente acha em CPU, né? Que é pra resfriamento da placa, né? Então, eu ainda vou ter que correr atrás dessa peça. Ainda bem que eu moro aqui na cidade de Osasco e eu estou a meia hora do centro de São Paulo. Então, pra mim, conseguir qualquer peça não é difícil. Aqui, pessoal, aqui é mais ou menos baseado, né? O cano, né? Que esse cano aqui, pessoal, ele vai o quê? Vai vir o ar, né? O ar aonde vai ser conectado o cooler, né? Esse cano, pessoal, ele vai ficar o quê? Mais ou menos no meio, aqui no centro. Eu estou utilizando essa lata, pessoal, porque no momento eu ainda não arrumei um recipiente adequado, né? Porque o certo é uma chapa mais grossa, né? O que que acontece, pessoal? Nosso fogão vai ser mais ou menos, internamente aqui dentro dele, vai ter o quê? Um tubo, como vocês podem ver aí, ó. Um tubo que vai estar conectado, né? Mais ou menos lá dentro, né? Tem que ser esse diâmetro, tá, pessoal? Porque é pra ter bastante evasão, né? Do oxigênio. O tubo que eu tô usando, pessoal, ele é de... Tá dando aqui quatro. Se eu não me engano, deve ser o quê? Quarenta milímetros, né? Então, o que que acontece? São... A extremidade dele, pessoal, é de quarenta milímetros. Esse outro tubo, pessoal, ele tá como reserva no momento, mas acredito que quando eu for ligar lá... Reserva que eu digo assim, é... Eu ainda vou utilizar ele. Eu não sei se eu utilizo esse ou esse. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vai ter um conectado com o outro aqui. Isso aí vai ser conforme eu for ainda desenvolver o projeto. Então, pessoal, tô mostrando aqui pra vocês já as peças que eu consegui reunir para o projeto, né? Do nosso fogão, que vai queimar óleo velho, né? Esse aqui, pessoal, vai ser o quê? O recipiente aonde a gente vai acender o fogo, né? No caso, esse tubo, ele vai tá o quê? Furado aqui embaixo dessa lata, né? Ele vai tá mais ou menos aqui dentro. Totalmente fechado e com uns furos, né? Eu só tô mostrando aqui pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Essa lata, pessoal, ela vai o quê? Lá dentro. Ela vai lá dentro, ela vai lá mais ou menos aonde é a grelha do nosso fogão. Então, o que acontece? Vai ter o quê? Um tubo. Um tubo que vai tá, né? Furado embaixo, né? Que vai entrar por baixo. E vai ter outro tubo que vai tá vindo por cima, né? No caso, eu vou ver se eu utilizo esse tubo ou se eu utilizo um tubo de cobre, né? Eu vou ainda estudar, ver qual que vai ser melhor. E no decorrer do vídeo, pessoal, vocês vão tá sabendo, né? Qual vai ser os materiais que a gente vai tá acrescentando, né? No nosso fogão, né? E aí o que acontece? Nós vai fazer o nosso fogão, né? Conforme o andamento que ele for desenvolvendo, vocês vão tá vendo e aplicando, né? Nos seus pequenos projetos. E aí também é onde vocês estão, né? Nas suas oficinas, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso fogão, né? A óleo, né? Eu vou agora mostrar, né? Mais ou menos dentro dele como é que vai ser. Então, pessoal, vou tá mostrando pra vocês mais ou menos como é... Como vai ser por dentro, né? No caso, quando a gente cortar aqui, então essa grelha vai descer, tá, pessoal? E vai ficar certinho essa parte com o resto da chapa, né? Pessoal, essa chapa, ela é chapa maciça, então pesa. Pensa numa chapinha que pesa. Então vou tá mostrando pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, tá? Como é pesada. Vou tá virando aqui, pra vocês terem uma ideia da chapa que vai ser utilizada, tá? No nosso projeto. Tá aí, pessoal? Olha a grossura dessa chapa. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui se eu acho a régua pra me dar uma medida pra vocês, né? Quantos milímetros é essa chapa? Vamos ver aqui, pessoal. Quantos milímetros é essa chapa aqui? Então tá dando... Um, dois, três, quatro. Tá dando quatro milímetros, pessoal. Essa aqui é uma chapa de quatro milímetros. Grossa, hein? E pesada. Então, um fogão desse aqui, nem tem como fazer em vir de correio, porque o frete, né? Imagina o frete. Vai lá nas arturas, né? Deixa eu botar ela posicionada ali, pessoal, pra vocês verem. Ó, aí já deu pra vocês verem que é o quê? Uma chapa, né? Uma chapa de sanduíche. Virar aqui, pessoal, pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ser o nosso projeto. Pessoal, se você tá gostando do conteúdo aí, ó, deixa seu comentário, deixa o like. É, pessoal, vou ter que tirar ela porque ela é muito pesada e ela vai danificar a estrutura, né, que vai ser utilizada. Então, pessoal, como vocês podem acompanhar e ver, ó, aqui dentro do nosso fogão é mais ou menos vai ter o quê? Vai ser aonde vai ser instalado o cano, né? No caso, lógico, que essa curva vai estar mais virada, né, essa curva, né? Aqui vai ser o quê? Instalado, né, o cano aonde vai ter a entrada do coolie. No caso, aqui, ele vai ter que entrar por debaixo da lata, né, e vai ficar o quê? Nessa região aqui, né, aonde vai ter o quê? O assoprador do ar, né? Você vai colocar papel, você pode colocar, é, como fala, esqueci o nome, é estopa também. Ela é boa, né, pra poder ajudar a queimar. Ou você pode usar aquelas cascas de madeira, né, quando a pessoa tá fazendo qualquer serviço em madeira e sobra aquelas casquinhas lá. Também pode ser utilizado serragem, lembrei o nome, pessoal. Você pode colocar serragem, né, também, que ajuda. O que acontece? Então, esse aqui, pessoal, vai ser o quê? O assoprador, né, aonde vai ter o coolie conectado na ponta para o ar entrar. E aonde, no começo do vídeo, como vocês viram lá na chapa, tinha um furo, que é aquele furo ali, ó, né, que é virado ao contrário, ele vai dar aqui desse lado. É aonde vai entrar o nosso óleo, né, e eu vou diminuir, né, um pouco esse cano, tirar um pouco. E ele vai ser o quê? Conectado também. Vai ser mais ou menos assim, pessoal, a estrutura interna, né, aqui vai estar o quê? Vai ser o cooler, né, aqui vai estar a entrada do óleo, né, no gotejo, né, lembrando que vai ser um sistema gotejo. Aqui vai estar o queimador, né, a chapa vai estar por cima, né, e isso vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Aqui vai ser mais ou menos o local dele, né, e, claro, quando estiver finalizado, né. Então tá aí, pessoal, nosso projetinho do nosso novo fogão aí que nós vamos idealizar, esse vai ser o suporte do óleo, tá, pessoal. É, quando a gente vai iniciar um projeto, então a gente fica assim, ó, pegando as peças, montando, né, vendo o que vai dar. E pelo jeito do resultadinho que deu aí, vai ficar bonito. Tá aí, pessoal, já voltei o fogão de volta, né, montei tudo de volta mais ou menos como vai ser. Então é isso aí, pessoal, esse vai ser o novo projeto do canal, né, vai ser o fogão que utiliza óleo velho de motor, óleo velho de fritura, né. É, acredito que vai ajudar, né, a você ter uma mais economia, né, porque óleo velho de motor, você pode ir em qualquer oficina, os caras vão te arrumar. Vai dar pra você, né, e você vai ter o que? Um combustível praticamente de graça. Pessoal, esse fogão aí eu tô fazendo é um projeto do canal, tá, vamos ver como vai ser o andamento. Dependendo de como for, né, quem sabe a gente pode estar até comercializando, né. Isso vai depender muito do estado da dificuldade pra poder desenvolver um sistema de fogão desse. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, ó, essas partes aí foi o que eu ranquei do fogão, né. Fogão não, da chapa. Esse foi o queimador, né, é, essa aqui é a parte do gás. Olha o tamanho desse gicle, como é grande, ó. Pessoal, quando a gente começa a mexer numa coisa, sempre o nosso cérebro começa a quicar. Quer dizer o quê? Vontade de fazer outras coisas com outros projetos. E eu vendo esse queimador, isso aqui tá me dando uma ideia de fazer um projeto. Um projeto de fogão a diesel. Quem sabe, né, dando tudo certo, eu consiga fazer um novo projeto com esse queimador aí. Mas, vamos ver aí, pessoal. Não prometo que vai ser um projeto, mas tô tendo uma ideia praquilo ali, tá. Então, eu vou estudar, tá, vou ver o que que eu posso fazer e implementar, né, no sistema fogão a diesel, né. Então, pessoal, tá aí, ó. Esse vai ser o novo projeto do canal, tá. Se você quiser tá acompanhando aí como vai ser essa série, tá. Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, comente. Qualquer dúvida aí, ó, deixa o seu comentário, eu estarei visualizando. É nóis, pessoal. Obrigado, valeu! Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve. E aí